Opa, mano! Estamos aqui com mais um vídeo pessoal novamente, família! Cá estamos aqui com mais um vídeo de dropper pra vocês. E como convidado, eu tenho ele, o menino que quebra coco com a cabeça. Fouzer. Oi, 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 oi. E eu tenho ele, o menino que quer fazer a farm de guardião. Opa, mano! E aí, Focão, beleza, cara? Caraca! Que isso? Rapidamente, só explica o amor que você tem pela farm de guardião. Mano, eu já fiz duas farm de guardião. Cada uma levou 10 horas pra ser feita. Eu não gosto de falar sobre esse assunto. Eu não sei nem o que é o guardião, pra começar. Eu tô mais perdido que sei lá o que. Ai, 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 família! Se você gosta de dropper no canal, já faz o seguinte, bora deixar aquele gostei. Bora estourar o gostei aqui embaixo, porque quanto mais gostei, mais vontade eu vou ter de tentar acertar o buraco aqui no dropper, né? Que isso! Que pesado! Então, aqui, o Forever e Fouzer. Não, Forever, fala uma palavra pra galera comentar, pra eu deixar aquele coraçãozinho nos comentários. Jujuba! Galera, todo mundo comentando... Jujuba, mano! Comenta Jujuba aí, pra o Mano Pocão dar aquele coraçãozinho no seu comentário. E hoje, o tema é Django. Django! Welcome to Django! Tem que apinar a voz aí, hein? Welcome to Django! Welcome to Django! Que isso, mano? Tá pesando o mapa! Que nós vai melhor assim! Quebra aí, Forever! Quebra aí, Forever! Mano, Forever, agora a gente tem que achar um bloquinho que tá cheio d'água, tá? Tem que pular já? Pode pular e tentar achar um bloquinho, mano. Ah! Nossa! Nem vi! Nem vi! Nem vi! Nem vi! Nem vi! Nossa! Tem uma água... Tem uma água na parede! Será que dá pra cair na água na parede, Pocão? É na parede? Tem uma água na parede aqui, aqui, aqui. Eu vou cair lá, ó. Ó, ó. Ih, achei o bloquinho d'água. Nossa! Tá muito ruim, velho! Nossa! Pera aí, tem que pular assim, ó. Onde que tá o bloquinho d'água? Vocês tem que me dar calma! Nossa, mas não dá. Mano, ó... Tá muito difícil de deixar. Eu achei que tá no chão. Mas ele tá muito ruim de chegar lá. Tá pra direita, pra esquerda, pra baixo, pra cima, noroeste, nordeste... Mas a gente vê. Ele tá vendo onde tá aquele coco ali na árvore? Tô vendo. Ele tá tipo ali, só que no chão, lá embaixo. É um bloquinho. Nossa! Pra lá? É, é. Embaixo, na reta do coco, pra baixo. Cadê o coco? O coco é esse bagulho marrom ali da árvore. Ah, eu sei, eu sei, mas tô vendo... Ih, vou conseguir, vou conseguir, vou conseguir, vou conseguir, vou conseguir! Ah, tô vendo! Tô vendo! Tô vendo! Tô vendo! Tô vendo! Mano, espera aí. Pera ouvir, Pok. Peraí. Não, mano, mano... Nossa, você tem que fazer nas vinhas que nem Tarzan? Aham, eu vi isso daí também. Ó, ó, já entendi já. Não é tão difícil do que tu pensava, não, esse? É porque você tem que usar as vinhas do Tarzan, né? Nossa, tem um cof... Mano, você tem que fazer... Oh, 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 oh! Peraí, aqui, ó. Peraí, aqui são dois desafios. O primeiro é o dropper, depois é achar o botão. Ai! Galera, pera, pera, pera. Nossa, vou conseguir, vou conseguir, vou conseguir, vou conseguir, vou conseguir! Uh! Consegui, moleque! Consegui, moleque! Foser, Foser, forever. Aqui a gente tem o lema da mão amiga, né? Ai, consegui também! Ai, consegui! Ai, consegui! Nossa, agora eu vou ficar triste. Ai, garotinho! Mão amiga é nada, você é o que não conseguiu esse point. Ai! Olha o bocão que não conseguiu. Mano! Ferefs, ajuda a quebrar aqui, amigo! Ah, você tá quebrando pra aumentar o buraco pra ele? Não, nada disso, é que é só pra ver a protuberância debaixo. Ai, não! 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 Pera, pera. Vamos dar uma mãozinha aqui pro Spock, que ele não tá conseguindo não, tadinho. Peraí, peraí. Ah, ele tem que achar o botão ainda no mapa, Ferefs. Opa! Opa! Agora foi pegar a fila mão, amiga. Ô, obrigado! Conseguiu, hein, cara? Parabéns! Qual que é esse level, porc? É o nove, é o nove. Dê a dica! Temos aqui nas salas da TNT, tem TNT aqui, gente. Sala de TNT, beleza. É esse daqui? Ah, esse aqui não parece ser sala de TNT, parece ser só TNT. Tá, a dica é sala de TNT? É, TNT Room, sala de TNT. Acho que tem que seguir as TNT se você acha alguma coisa. Ah, beleza. Então, Forever, meio seguindo. Ah, se faz, sou um menino inteligente esse aí! Não sei porquê TNT hoje foi o tema de um vídeo do Forever, galera. Caraca! Vai sair quando, Ferefs, você sabe? Ah, você tá falando. Vai sair amanhã, Poco. Ah! Você vai falar disso aqui, Poco, vai virar? Vou falar não, vou falar não. Polêmicas, hein? Polêmicas! Aqui, Poc! Tá aí, tá aí? Deixa eu chegar. Aqui, 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 aqui. Achou já? Aqui, ó, TNT Room, tem uma plaquinha. Aqui, TNT Room. Ah, pô, pior que eu fui nessa sala e não tinha visto. Tem que achar o botão. Carocinho. Você sabe o que é louco desse mapa? Eu acho que o botão mais difícil foi o da primeira fase até hoje. Não, não. Aquele botão foi impossível. Nossa! Aquele botão é difícil. Mas é um botão mesmo? É um botão, é um botão. Só que geralmente ele fica escondido. Então ele pode estar em alguma brechinha. Ahn... Cadê esse botão agora? Caraca, velho. Difícil o bagulhinho, mano. Mas será que tá por fora? Achei, 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 achei. Achou, Forever? Tchau. Ahn... Tem que representar, mano. Olha, congratulations, meu amigo. Só que agora, Forever, já que a gente terminou rapidinho, nós temos esse daqui. Que pelo jeito é o último mapa. É o Halloween. Halloween. Pocão, sabe o que o pessoal que tá vendo o vídeo tem que fazer? Você quer ver o último mapa agora? O que que eles tem que fazer? Ai, ai, ai. Gostei esse vídeo aqui, gente. Dá like. Caraca, tá foda do cara ali, coitado. Explode, gostei. Cadê o poser? Será que tem bônus? Mano, não, o Forever. Olha só a skin do poser. Ele tá de touca, de manga comprida, usando chinelinha havaiana e de shorts branco. Tá tudo errado, né, velho? Tá pior que eu descalço, mano. Porque, ó, eu sou um turista da Europa que tá no Havaí. Eu não sabia o que levar direito, entendeu? Mais ou menos. Beleza, Fonsão. Acertou. Aí, vamo nois. Mano, esse mapa aqui não tem mais qual? É Halloween, né? Nossa. Não. Pesado, hein, galera. É Halloween. Alguém viu água? Só que eu não vi água até agora. Não, eu não consegui nem chegar perto do final. Nossa, cadê? Nossa, vi água. Onde, gente, Forever? Pra direita, pra esquerda, baixo, de cima, no... Mano, ó. Se liga. Nossa, eu vou cair no lugar, ó. Na reta que vai tá o negócio. Ai, você falou que eu caí, eu fui... Ó, tá nessa reta aqui, ó. Bem ali onde você tá, ó. Ó, tá ali, Pocão. Tá ali mesmo. É ali mesmo. Viu? É pra trás aqui, é pra trás. Nossa, foi quase! É pra trás... Nossa, Felipe! Eu tô vendo o Forever fazendo gambiarra, mano. Forever, você tá fazendo gato, Forever, não pode. Ai, ai. Você tá fazendo gato, né? Que gato? É, tipo gambiarra. Gambiarra! Tipo, você tá tentando pular nos... Ai, nossa. Nos gatos, cantinho! Esse, o problema não é... Ah, não, não. Mesmo quem conseguir não consegue fazer a mão amiga, porque o problema é antes. Consegui! Como você conseguiu, Bowser? Cai, cai certo! Forever, não sei se você acompanha assim, mas é porque geralmente eu sou o último a acertar, sabe? Não, não. Forever, já teve mapa que eu acertei de primeira, né? Só que agora eu zoou tanto o Bowser. Oh, ele aumentou ali o bagulho. Oh, Pocão, vocês já tem uma guerra aqui, né? Não, eu já tenho uma guerra interna com o Bowser. Só que o bom mesmo, o cara bom do negócio é o Jabuti, ele não tá aqui. Ah, moleque! No momento tá no Konoyaru, Konoyaru. Não, o Jabuti acerta de primeiro os negócios e depois fala que foi sem querer. Agora, Bowser, level 10, dá a dica. Ai, 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 lá vai a dica. Ó, level 10 da lua, tem que fazer uma vaga na cabeça. Vamos ver o que que é? Olhe nos olhos da abóbora. Os olhos da abóbora. Oh, que bom, só tem 30 abóboras nesse mapa. Beleza! Deve ser alguma construção de abóbora. Provavelmente tem que fazer esse parkour. Não, não quero fazer parkour, man. O Spock já fica... Amém, amém. Que abóbora que tem, que deve ser. Ah, tem um monte de abóbora que... É que o Bowser, no começo, quando eu conheci ele, ele dava... O sotaque dele, dava uma preguicinha. O sotaque é mó bonito. É porque eu fui meio que perdendo assim, ó. Perdendo, tá vendo o negócio? Ah, não, eu não acho que o Bowser tem sotaque não, velho. Ah, ficou meio neutralizado o negócio assim, sabe? É, aí ele tá forçando a barra. É, meio que... É mais ou menos. Caraca, Spock, como você subiu aí? Eu acho que tem que fazer o parkour aqui mesmo, hein. Não, por favor. Vai, quem chega lá, né, a gente manda o famoso TP. Tu é ruim no parkour, né, o Spock? Não, não, parkour até que eu acerto. Tanto que eu subi no local ali, o Bowser falou, como você subiu aí? Só que... É assim. É assim. Tem que olhar nos olhos de alguma abóbora. Então deve estar em cima de alguma abóbora onde ficam os olhos. Eu acho que tem uma abóbora lá em cima, mano. Nossa, é... É tenso. Não, aí, aí não. Galera, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai procurar... Como vai pra subir lá? Né? Galera! Vai! É... Já era. Mas, Forever, mostra pra gente onde tá o botão. Cadê? Rapaz, o botão tá no olhinho aqui na Pumpkin, ó. Aqui no... Não, vai, vai. Eu te dou os congratulations. Vai, vai. Ah, ô, eu tô de parabéns. Alô! Ô, moleque! Terminamos aqui, família. Esse mapa de dropper. Então você já sabe. Se você quer mais e mais dropper aqui no canal. Bora! Deixar aquele likeão. E, né? Comentar aqui embaixo. Jujuba. E, Forever, muito obrigado pela sua participação aqui no vídeo. Ô, Pacão, eu que agradeço, véi. Espero que todo mundo tenha gostado do vídeo aí. Se inscreve também, galera. E é isso aí, mano. Galera, o canal do Forever tá aqui embaixo junto com o canal do Fosser que ele posta vídeo todo dia. Todos os dias às 7 da... Ele não posta vídeo demais, não. As... As... As 20... As 25 da noite. Não tem horário não, véi. Beijo, família. Fiquem com Deus. Um forte abraço. Tchau! Valeu!